Assim se passaram dez anos Sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios assim Foi tão grande a pena que sentiu a minha alma Ao recordar que tu poste meu primeiro amor Recordo junto a uma fonte nos encontramos Que alegre foi aquela tarde para nós dois Recordo quando a noite abriu seu manto E o canto daquela fonte nos envolveu O sono fechou meus olhos, me adormecendo Sentindo a boca linda a murmurar Abraça-me, por favor, minha vida E o resto deste romance só cabe Deus Recordo quando a noite abriu seu manto E o canto daquela fonte nos envolveu O sono fechou meus olhos, me adormecendo Sentindo a boca linda a murmurar Abraça-me, por favor, minha vida E o resto deste romance só cabe Deus Abraça-me, por favor, minha vida E o resto deste romance só cabe